Música Boa noite, falamos ao vivo do Espaço da Sorte das Loterias Caixa diretamente aqui da Avenida Paulista. E essa noite tem sorteio da Kina, concurso 5709, prêmio principal 3.318.787 reais e 45 centavos. Você acompanha o sorteio da Kina com transmissão ao vivo pela RedeTV e também pelas redes sociais da Caixa e da RedeTV, pelo Youtube e pelo Facebook. E para validar todo o processo de preparação e os sorteios desta noite, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Aqui ao meu lado a Valkyria Cristina e a Cristiane Gomes. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo número 1 foi carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80 e serão sorteados 5 números. Bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Vem aí o primeiro número da Kina. Música Número 17 Dedos cruzados, será que essa noite é a sua noite da sorte? 49 Esse é o sorteio da Kina ao vivo pela RedeTV. Número 44 O sorteio acontece diretamente aqui do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista. Número 65 E agora sim, a última bola da noite. Número 50 Muito bem, vamos confirmar os cinco números sorteados. 17, 49, 44, 65 e 50 Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os cinco números sorteados. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Kina. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. Música Tchau, 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 tchau Obrigado.